É como uma moeda de troca, este aval que ele deu ao nível local, que já outra vez aconteceu, em 98, e depois teve que recuar face ao movimento do cidadão. Muito obrigado a imensas pessoas, algumas centenas de pessoas aqui no Largo do Bocage. Eu vou perguntar porque é que, não, de facto não vale a pena perguntarmos às pessoas, uma vez que a multidão, que a multidão, eu prefiro, neste momento, gritar flóganos, o facto é que o Presidente da Câmara de Futebol tem sido um dos alvos desta contestação. Ele não pode estar aqui conosco, mas tenho aqui juntamente o Vereador da Câmara de Futebol, que ganhou aqui para nos dizer, não me parece que esta sua atitude pode ser importante, o facto, o facto, o facto, o facto, o facto, nós vamos concluir por aqui este direto, mas por lá, quando somos, o Vereador da Câmara de Futebol, que está aqui para acender a localização da polícia de graçao, nós à Vena. De facto, uma grande contestação ao largo da Câmara Municipal de Futebol, onde estão concentrados dezenas, ou até mesmo centenas de pessoas que se opõem à decisão do Governo em avançar com a incineração. O Presidente da Quercus entende que...